Fechamento touro de ouro com Pablo Spayer. Oferecimento Exped, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Bem-vindos a mais um fechamento touro de ouro. Hoje o urso bateu com força no nosso lindo tourinho que ficou caído com as falas surpreendentes do presidente do Banco Central americano, Mr. Jerome Powell. Powell disse que a redução da compra de ativos pode acontecer mais rápido do que o esperado. Ou seja, que aqueles 120 bilhões de dólares mensais que são injetados toda vez na economia durante a pandemia podem diminuir mais rápido do que a gente achava e acabar antes de junho de 2022. Ele também disse para um comitê bancário do Senado americano que é hora de parar de usar a palavra transitória para descrever a inflação. Xiii, olha o urso vindo aí. Fara, urso! As falas fizeram o dólar subir, já que elas geram a expectativa de uma alta de juros lá nos Estados Unidos já em 2022, não mais em 2023. E isso tende a atrair o dinheiro que poderia vir para o Brasil ou até levar o dinheiro que está aqui para lá. E isso, como você tem que comprar o dólar para sacar o dinheiro, faz o dólar subir. Em Nova York, o humor que já estava azedo com os temores da nova variante Omicron e os seus efeitos no crescimento global piorou ainda mais com as falas de Jerão Paulo. As preocupações com a variante derrubaram o preço do petróleo e também ajudaram a Bolsa a cair ainda mais. Por aqui, a aprovação da PEC dos precatórios na Comissão de Constituição e Justiça do Senado trouxe um certo alívio, foi bem nessa hora aqui. Aqui, olha a patada do urso de manhã, depois a bolsa estava melhorando um pouco. Mas para a PEC valer, ela precisa passar em dois turnos do plenário do Senado. Há sinalizações que pode acontecer ainda hoje a votação. Bom, vai, Dorinho, tomara que seja hoje. Bom, no fim do pregão, o Ibovespa B3 terminou aos 101.918 pontos, com 0,9% de queda. 0,87% para ser exato. Quase com 1% de queda. Bom, mas no pior dia, ela tocou 100 mil praticamente, tá? Nesse momento aqui, 100.074 pontos. Bom, já o dólar subiu 0,3% e terminou o dia cotado a R$ 5,62, tá? Seguindo essa aversão a risco global que tomou conta das bolsas no mundo inteiro. Mas chegou a piscar R$ 5,67 no pior momento do pregão de hoje, tá? Bom, mas o dia de hoje reservou uma boa novidade para o nosso querido Torinho de Ouro. É que o Minuto Toro de Ouro, meu programa aqui na Jovem Pan, todo dia de manhã, ganhou o prêmio Mais Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças como o melhor programa de rádio de economia do Brasil. Melhor programa de economia do rádio brasileiro. É Toro de Ouro para o nosso programa. É Toro de Ouro para a Jovem Pan. E eu, além de ser finalista da lista dos 50 jornalistas mais admirados da categoria, que já era uma grande honra, ganhei o prêmio de sétimo jornalista mais admirado de economia, negócios e finanças do Brasil. Também foram dois grandes prêmios ao lado de grandes jornalistas que eu admiro tanto. Parabéns à Jovem Pan por ter acreditado no meu trabalho. Obrigado, Tutinha. Obrigado aos jornalistas e companhia, à turma dos jornalistas e companhia pelo prestígio. Obrigado a todos que votaram em mim. Obrigado à Bárbara, minha parceira de todos os dias de manhã. Todo mundo que está comigo me ajudou. Eu vou continuar honrando o prêmio e na minha missão de educar os brasileiros financeiramente. Educação financeira é o que eu levo para as pessoas. Sigo forte na minha missão. Nada vai me derrubar. Obrigado a todos que me assistem, que me seguem, que gostam do meu trabalho. Nada vai me parar. Eu vou continuar levando a vocês informação econômica gratuita. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que falamos aqui no fechamento e como eles pressionam as marés dos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, acesse a newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br e invista no curso Touro de Ouro. Já é um curso bem mais sofisticado e profundo. É o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pabllo Spire, arroba Pabllo S-P-Y-R. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no minuto campeão, Touro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou Pabllo, boa noite. Vai, Touro de Ouro, lindo! Vai, Touro! Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spire.